Você sabe como está somando um intervalo e criando essa fórmula através do VBA inserindo em uma célula do Excel? Se não sabe, inserir e ensinar na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribodigital Parceiro Nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então, acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Eu vou passar aqui valores. Eu vou colocar valores quaisquer só para que a gente possa estar aqui ilustrando. Então, eu quero somar esse intervalo e para que a gente possa fazer isso, no Excel a gente tem a função soma. Então, por exemplo, igual, vou utilizar aqui a função soma. Vou passar aqui o intervalo que eu quero estar somando. Ao dar um enter, ele somou aqui para a gente. Como é que eu faço isso daqui utilizando o VBA? Muito simples. Observe. Vou clicar aqui no inserir. Formas. Eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retorno com os retos dados. Contorno aqui a minha planilha. Clico sobre a forma, atribuir mapa e clico em novo. Primeiro, eu vou informar a célula qual vai receber o cálculo. Suponhamos que eu queira que retorne na célula G4. Então, eu venho aqui e formo o range, que é o intervalo. Passar a célula qual vai receber o cálculo. A célula G4. Ponto. Fórmula. Local. Igual. E aqui. Muito cuidado. Preste atenção. Eu vou colocar entre aspas duplas como se isso aqui fosse um texto. Eu vou utilizar novamente o sinal de igualdade. Vou passar aqui a função, que é a função soma. E vou passar o intervalo ao qual eu quero estar somando. De A2, AD, 5. Fecho aqui o parênteses. Fecho com aspas duplas. Ao clicar aqui na forma, observe que eu retornei aqui o valor. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu gostei. Le convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 34.659 inscritos que tem Aprender Excel e o melhor, de forma gratuita. Do it that.